Pegamos estrada em direção ao povoado de Apaga-Fogo e no caminho encontramos vários obstáculos. A péssima condição da estrada nos atrapalhou bastante, mas conseguimos chegar até o povoado. Pena que o que nós encontramos por lá não foi nada bom. Esta moradora espera há muito tempo um posto de saúde. É isso mesmo, no povoado de Apaga-Fogo não existe nenhum posto de saúde sequer. E as pessoas têm que ir para outras cidades, Santa Helena ou Pinheiro, para se consultar ou simplesmente tomar um remédio. Dona Maria, aqui tem posto de saúde? Não, não tem. Nós precisamos de um aqui. Não tem nenhum lugar para se consultar? Nada, nada. Só no colégio ou na igreja, quando vem a consulta. E essa consulta vem quantas vezes por mês? Vem uma vez por mês. Uma vez só? Uma. Então se a senhora adoecer hoje vai ter que esperar a equipe do PSF vir? É. Se não, vamos no Campo Novo e se consulta lá. Estou vendo que está com um barrigão, né? Quantos meses? Seis. E para consultar, como é que a senhora faz? Eu consulto no Campo Novo. Porque aqui não tem posto de saúde? Aqui não tem posto de saúde. E como é que a senhora faz para ir com esse barrigão? É longe daqui, né? É, eu pago um moto. Tem que pagar um motaxi para poder ir lá. Se aqui tivesse um posto de saúde, ficaria tudo mais fácil. E quando a criança for nascer, como é que a senhora vai fazer? É, eu vou para Pinheiro. Tem que ir para Pinheiro? É. E por que não vai no hospital daqui de Santa Helena? Ai. E como é que está fazendo o pré-natal? Está tudo bem. Está fazendo aonde? Lá no Campo Novo. Por que está fazendo lá? Porque aqui não tem posto de saúde. E no Campo Novo é mais perto de quem que amadas. Aqui não tem? Não. Se aqui tivesse, ficaria mais fácil. Era. Está com quantos meses já? Estou com oito. Está quase já, né? Já. É o primeiro? É. E na hora de fazer os próximos, vai pensar duas vezes? Porque a dificuldade é grande, né? É. Bastante grande mesmo. E se não bastasse a saúde, a educação também está de mal a pior. Era três e meia da tarde e as crianças já estavam saindo da escola. E adivinha por quê? A gente vai tentar ver se eles querem falar com a gente, porque está muito cedo ainda. E segundo os moradores, não tem merenda nas escolas. Posso falar contigo? Por quê? Tudo bom? Como é que é teu nome? Marcos Vinicius. Estou aqui na escola? Sim. Por que está saindo agora? Está tão cedo? Não tem professor para dar aula agora. Não tem professor na escola? Não. Tem que sair agora porque não tem professor. É. É para casa. Você viu o que a criança falou? Que estão saindo agora, três e vinte da tarde, pontualmente três e vinte, porque lá na escola não tem professor. Professor, agora eu pergunto para você, como que em uma escola não pode existir um professor? A gente vai tentar ir lá agora? Vamos caminhando até lá para ver se alguém quer falar com a gente e para ver se a gente descobre outras irregularidades. Porque além de não ter merenda, também não tem professor na escola de Apaga Fogo, povoado do município de Santa Helena. De longe, avistamos vários alunos na janela e outros do lado de fora. E ao chegarmos, não fomos recebidos pela direção, que disse que tinha professor. Só que os alunos não estavam tendo aula. E para tentar nos ludibriar, a direção pediu que alguém fosse na sala de aula, para tentar enganar a nossa equipe. E agora alguém está entrando aqui na sala, talvez para tentar enganar a nossa equipe, como se tivesse professor na sala de aula. Mas do lado de fora, os alunos continuavam sentados na calçada. E continuamos nossa visita ao povoado de Apaga Fogo. E quanto mais andávamos, mais reclamações ouvíamos. Tem posto de saúde aqui? Aqui mesmo não. Não, né? E essa escola que ela funciona normalmente, os alunos têm todo de aula? Mais ou menos. Por quê? Mais ou menos é? Tem vezes falta professor. Falta professor. E merenda? Merenda às vezes vem, às vezes não vem. E a escola, funciona direitinho? Funciona, mas não muito bem. Funciona bem, né? Não, porque tem vezes que dia que não tem aula, os professores não vem, eu fiz hora tudo. Para a casa dele. Vão para a escola, não tem professor e volta? É, eu volto. Difícil, né? É difícil. Encontramos o seu Zé Catarino Ferreira, de 65 anos, morador do povoado de Apaga Fogo. Ele estava na porta de casa. E ao ser questionado como andava a saúde do povoado, a resposta estava na ponta da língua. Se o senhor precisar, por conta do seu problema, precisar ir no posto de saúde? Não tem. Não tem? Não. O seu Zé luta contra um câncer no pulmão, que vem se agravando cada vez mais. E com a fala pesada, ele nos diz que aqui a saúde não existe. A língua aqui está pesada demais. Está tendo dificuldade para falar? Uhum. Se precisar ir no médico agora, aqui não tem? Não tem. Que seja para um tratamento contra o câncer, ou para uma simples extração de dente, ou dor de cabeça, aqui não tem nenhum atendimento. Porque, repara, para a gente tirar um dente, tem que ir ou para as queimadas ou para o campo novo. E, reparei, aqui é um povoado grande. E não tem. Se tivesse, era para resolver rápido. Era. Se tivesse, era. Nós ficávamos aqui mesmo. E quando as crianças precisam, tem que ir para outros lugares. Eu tenho uma netinha aqui, que quando a doença não leva para o dinheiro. É só um recurso maior, né? Tem que levar para lá. Vocês queriam muito um posto aqui? Nós queremos um posto. Quanto mais breve, melhor. Na volta, encontramos esta senhora, que tem oito filhos e que sente na pele o sofrimento de não ter nenhum posto de saúde para cuidar dos filhos, quando eles adoecem. Quando eu me sinto um doente, eu levo para Pinheiro. E quando adoece, aqui não tem nada? Não, não, não. Quando adoece, a gente leva para Pinheiro, para uma materna infantil. Se precisar de um comprimido, uma injeção? A gente tem que ir em Pinheiro. Não tem? Não tem, não. E a escola, como é que funciona aqui? Senhora, a escola aqui não... funciona péssimo. Aqui funciona péssimo. Tem professor? Tem. Tem vezes que... Eu tenho um menino que vem ainda agora por falta de professor. E parece que as promessas de saúde e educação não bastaram. Foi prometido aqui também uma creche. Mas os moradores, eles nunca viram essa creche por aqui. Ele prometeu uma creche aqui. Ele não fez. Merenda? Não sei. Quando chega merenda, quando chega merenda, não leva muitos dias. Acaba logo? Acaba logo. E só tem merenda por de manhã, por de tarde não tem. Com meus filhos, tudo de tarde, eles sejam no almoçar em casa, que no colégio não tem merenda de tarde. E a merenda escolar, tem na escola? Olha, tem. Não passa nem uma semana. Aí acabou pra vir, é com três, quatro semanas pra vir. Gás acaba e fica sem fazer a merenda porque não tem gás. Então merenda é só uma semana que tem? É, só uma semana. E depois as crianças ficam com fome? Fico, fico com fome. Aí dez horas são soltas porque não tem merenda no colégio. E a senhora falou pra gente que vocês ganharam uma sala do ensino médio, é isso? Foi. E foi o presidente aqui com cinco, se juntaram e foram lá. E o prefeito disse que ele não fazia. Olha só, você tá acompanhando aqui a entrevista com dona Maria? Que o povoado de Apaga-Fogo ganhou uma sala do ensino médio pros adolescentes estudarem. Foi. E aí ele não fez, aí a gente matriculou os filhos lá no... Esse... Bom viver. Só precisava dessa sala? Não, aí o ônibus não veio e a gente tirou nossos filhos, estão tudo andando. Estudar. Não estão estudando porque o prefeito não fez a sala. A maioria tem uns aqui que não estão estudando por causa que ele não fez a sala. Ah, e se eles vão votar no prefeito de novo? Ele aqui na minha casa ele não tem voto e tomara que ele não venha aqui na minha porta. E se ele vier aqui pedir voto? Ele não tem. E depois de uma tarde inteira de trabalho, foi isso que nós encontramos. Um descaso com a saúde, com a educação, com a infraestrutura, com os moradores helenenses. Com idosos, adultos, crianças, que padecem sem educação, sem infraestrutura e sem saúde. Música Música